E aí, minha galera que arrasa muito nas paradas de sucesso, tô aqui pra resolver quatro questõezinhas pra vocês de direito do trabalho, pra vocês verem que em direito do trabalho, por mais difícil que a questão possa parecer, a gente consegue resolver. Botei três questões aqui, ó, aqui, aqui, e eu vou desmistificar isso. Eu vou mostrar pra vocês que não tem mistério, que com a mamãe aqui, ó, não tem mistério, porque eu sou uma boneca, mas eu não tô pra brincadeira, não. Então, vamos lá, produção, questão 1. Ana Cristina e Carla Barros, sua empregadora hierárquica, resolveram realizar um acordo de homologação extrajudicial. Deixa eu falar rapidinho aqui com vocês sobre a questão da homologação do acordo extrajudicial, certo? Na homologação do acordo extrajudicial, é uma questão que ela cai bastante, ela vem na primeira fase, vem na segunda também, mas ele é um processo de jurisdição voluntária. E como um processo de jurisdição voluntária, o que é que eu tenho aqui? Eu digo que ele foi instituído, né, pela reforma trabalhista, lei 13.467 de 2017, mas pra que se entre com esse processo de jurisdição voluntária, eu preciso aqui de advogados distintos, obrigatoriamente advogados distintos, obrigatoriamente advogados distintos, tá? Advogados distintos em petição conjunta. Então, advogados distintos em petição conjunta. E aí, ó, vamos lá. Ana Cristina, sua empregadora hierárquica, resolveram realizar um acordo de homologação extrajudicial. Extrajudicial. Nesse acordo de homologação extrajudicial, deixa eu falar mais uma coisinha pra vocês. O juiz pode, o juiz pode homologar, homologar ou não, tá? Então, o juiz pode homologar ou não. Tá achando que se o juiz não homologar, cabe o quê? Se o juiz não homologar, cabe recurso ordinário. Muito cuidado aqui, feche-me agora a produção. Cadê o meu temporizador na tela, pela produção? E aí, ó, quando a gente fala aqui que o juiz pode homologar ou não, se ele não homologar, se ele não homologar, cabe o quê? Recurso ordinário. Se ele não homologar no acordo extrajudicial, cabe recurso ordinário. É diferente do acordo judicial, tá? No acordo judicial, o juiz pode homologar ou não pode homologar ou não. Se ele não homologar no judicial, não cabe nada. Nada, Xanqui, nada. Nem manada de segurança, nada. Nada, não cabe nada. E no extrajudicial, cabe o quê? Recurso ordinário. Simples assim, tá? Simples assim. E aí, vamos lá. Aí ele diz, ó, aqui, mas o juiz disse que não homologaria. Não homologaria o quê? O acordo extrajudicial, tá? O acordo extrajudicial. E aí, a gente disse aqui, ó, ele disse que não homologaria o acordo extrajudicial e, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? O recurso ordinário, tá? Nesse caso, eu vou ter o recurso ordinário. Aí, eu tenho aqui, ó, já no caso de Clara e Daniela, aí eu já vou para outro caso, certo? Já vou para outro caso aqui. Bota na tela a produção. Já no caso de Clara e Daniela, as duas pretendem fazer o mesmo acordo de homologação extrajudicial. Veja que nenhum momento aqui se falou de acordo judicial, tá? Só eu que falei, né, de acordo judicial para explicar para vocês. Mas aqui, é acordo extrajudicial. Então, já no caso de Clara e Daniela, elas pretendem também fazer um acordo aqui extrajudicial. Também pretendem fazer uma homologação de acordo extrajudicial. Só que é com o mesmo advogado. E a gente viu que pode, que não pode, que não pode, porque obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? O quê, o quê, o quê? Advogados distintos. É, não, Shanky, eu ia mentir para vocês um negócio desse. E eu sou uma mentirosa? Não. Então, vamos lá. Questão, ah, ah, aqui. Qual o recurso que poderá ser interposto diante da primeira situação em caso o juiz negue seguimento? Ó, negue seguimento. Mento, 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 né? Então, a gente sabe aqui que o recurso que poderá ser interposto diante da primeira situação seria o recurso ordinário, né? Isso a gente já viu aqui. E a gente sabe aqui que quando nega seguimento, mento, mento, agravo de instrumento, ó, agravo de instrumento. Então, valendo ressaltar uma coisa, feche-me aqui, produção, que na justiça do trabalho, o agravo de instrumento, ele é específico, né? Das decisões que negam seguimento ao recurso. Ele é específico para destrancar recurso. A gente tem essa característica aqui do agravo de instrumento, que é uma característica completamente diferente do agravo de instrumento no processo civil. aqui não. O agravo de instrumento aqui é justamente das decisões que negaram o seguimento. Então, vamos ver aqui, ó. Na primeira situação, o recurso seria o recurso ordinário, conforme artigo 8951 da CLT, e da situação que negar seguimento seria o agravo de instrumento, conforme artigo 897B da CLT, certo? Vamos para a nossa segunda questão aqui. No segundo caso, explique se seria possível essa homologação de acordo. E aqui é a homologação de acordo com o mesmo advogado, né? O mesmo advogado. E aí você vai dizer que não, que não é possível aqui, ó. Então, no segundo caso, explique se seria possível essa homologação de acordo. E aí, não. Não seria possível, porque as partes devem ser na tela de produção. As partes devem, na tela, não seria possível, porque as partes devem ser representadas por advogados distintos, né? Por advogados distintos. E não por advogado comum. E não por advogado comum, conforme artigo 855B da CLT, tá? Então, essa foi a primeira questão. Vamos para a segunda questão aqui. Na segunda questão, a gente tem aqui, ó, Lucas firmou o termo de quitação anual. O termo de quitação anual é outra novidade aqui da Reforma Trabalhista. Lei 13.467 de 2017, tá? Novidade importantíssima aqui. Fecha aqui em mim, produção. Aproveitando isso, é importante vocês entenderem que não existe mais prova de direito do trabalho sem Reforma Trabalhista. Então, Reforma Trabalhista, ela cai, mas ela não cai, não. Ela cai que ela despenca. Ela cai, assim, desesperadamente, tá? Ela cai que é uma coisa doida, é uma coisa desesperada, tá? Então, ela é muito, muito, muito importante. E aí, veja só, com seu empregador, Lucas firmou o termo de quitação anual, com seu empregador, Pedro, isso ocorreu no final do ano. E nesse termo, não consta qualquer ressalva. Não consta qualquer ressalva. Mas depois, Lucas ficou pensativo e pretende ingressar na Justiça do Trabalho para discutir as verbas que estão no termo. Bicho, não é possível. Porque o termo aqui, o termo de quitação anual, ele dá plena e irrevogável quitação das verbas ali, constantes. Cabou-se. Morreu, boi. É, não, Shank, é. É. O termo de quitação anual. Então, aqui, ó, ele é feito. Vamos imaginar, né? Aqui, empregado e empregador resolvem fazer esse termo de quitação anual. Então, acabou-se. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, a irrevogável quitação plena em relação a esse termo. E aí, ó, já Arnaldo, isso já é outra situação, certo? Firmou com seu empregador, Rafael, um PDV, plano de emissão voluntária, o qual tinha previsão em acordo individual escrito que não pode. O PDV, ele tem que ser, obrigatoriamente, por negociação coletiva. Então, esse PDV aqui, ele seria inválido, tá? Então, vamos lá. Na primeira situação, caso o Lucas ingresse com a ação, você, como advogado de Pedro, a situação do termo de quitação anual. Então, na primeira situação, caso o Lucas ingresse com a ação, você, como advogado de Pedro, o que você apresentaria na defesa? Aqui, na verdade, é simples, né? Você vai dizer que o termo, ele tem quitação plena e irrevogável. Então, ó, que o termo de quitação anual dá quitação plena e irrevogável, artigo 507b da CLT. Aqui, em seguida, no segundo caso, o PDV firmado entre Arnaldo e Rafael teria validade? Não, não tem validade, porque ele tem que ser por negociação coletiva. Não tem validade, porque o PDV deve estar previsto em acordo ou convenção coletiva, né? Em negociação coletiva, na verdade. E aí, vamos lá, artigo 477b. E aí, sabendo disso aqui, vamos para a terceira questão. Feche minha aqui. E nessa terceira questão, eu trago uma questão bem comum, né? Que cai bastante também, que é do procedimento sumaríssimo. Então, para vocês entenderem logo de cara, a gente sabe que o procedimento sumaríssimo, ele é para causas de até 40 salários mínimos. exceto, exceto, exceto aqui, para administração, administração direta, autárquica e fundacional. Direta, autárquica e fundacional. Mas eu quero chamar a atenção para isso aqui, que o procedimento sumaríssimo, ele não pode ser usado nos casos aqui em que tenha administração direta, autárquica e fundacional no polo passivo, nem que ela esteja no polo passivo como responsável subsidiária, nem que ela seja tomadora, nem que ela seja tomadora, nem isso, nem isso. Então, obrigatoriamente, quando acontecer isso, mesmo que o valor seja inferior a 40 salários mínimos, tem que ir aqui para o rito ordinário. Mas por que, porque eu não posso ter sumaríssimo? Quando a União, Estado, Distrito Federal, autarquia, fundações, suas fundações aqui, tiverem no polo passivo. Então, vamos lá, João, ajuízo uma reclamação trabalhista, cujo valor da causa é de R$ 20 mil, contra a empresa A, sua empregadora. E como responsável subsidiário, a União, que é a tomadora. Qual o procedimento que deverá ser essa ação? A gente já sabe que o procedimento é o procedimento o quê? Procedimento ordinário, tá? Procedimento ordinário aqui, né? Explique por que contra a União, aqui, mesmo que ela esteja como responsável subsidiária, eu não posso ter procedimento sumaríssimo. Então, o procedimento a ser seguido nessa ação é o ordinário. Porque, deixou até acrescentar a explicação aqui, porque não cabe sumaríssimo contra a administração direta, autárquica e fundacional. Agora, se fosse a indireta, caberia, tá? E fundacional. Então, aí, aqui, ó, deixa eu ler aqui a segunda questão. A gente sabe que no sumaríssimo são até duas testemunhas, mas não é o caso desse. Esse caso aqui é o quê? O ordinário. Então, quantas testemunhas João poderá indicar? Até três. João poderá indicar até três testemunhas, né? Tem porque o procedimento, deixa eu até complementar, o procedimento é ordinário. É ordinário. E no procedimento ordinário são até três testemunhas, certo? Vamos lá. A próxima questão, fecha em mim, é de estabilidade de grávida. É uma questãozinha que eu sempre aposto, é uma questãozinha que ela sempre pode vir. É uma questãozinha aqui que a gente sempre, né, acha que ela pode vir. Então, ó, Luana engravidou no contrato de experiência e foi despedida. Luana engravidou no contrato de experiência e foi despedida. Já a Luciana foi despedida e engravidou no aviso prévio. Olha só essa situação. E aí, querem saber o seguinte, se Luana e Luciana possuem estabilidade. E sim, ambas possuem estabilidade. Luana, mesmo no contrato de experiência, tá? Então, a gente tem uma súmula específica, que é a súmula 244 do TST. Ai, Shank, mas as decisões do TST, elas estão ao contrário. Tem um, do TST não, do STF, estão ao contrário. Tem um tema de repercussão 497, aqui de repercussão geral. Gente, ok, eu entendo tudo isso. Mas, a gente tem uma súmula específica, né, que é a súmula 244. Então, pra prova, a gente utiliza ainda ela, pra prova da OAB FGV. E foi o que aconteceu, inclusive, agora, né, nesse exame, que foi o exame 35, na primeira fase, caiu uma questãozinha dessa. Então, Luana e Luciana possuem estabilidade? Sim, ambas possuem estabilidade. Decorrente da gravidez, conforme o artigo 10.2b do ADCT. Luana, mesmo engravidando no contrato de experiência, tem estabilidade, conforme suma 244 do TST. E Luciana, também engravidando no aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, conforme o artigo 391-A da CLT. Bom, e aí, em seguida, ele pergunta, você como advogado das duas empregadas, qual medida judicial cabível você poderá ingressar? Isso é interessantíssimo, porque essa questão de medida judicial cabível é uma coisa, assim, absurda o quanto cai. Ela cai muito, a medida judicial cabível, ela cai muito, tá? Então, é pra você saber o que é aquilo ali. A gente meio que já espera uma questãozinha de medida judicial cabível. E aí, ó, eu tenho aqui, qual medida judicial cabível? Reclamação trabalhista com tutela provisória de urgência de natureza antecipada, tá? E todas as vezes que vier aqui, você vai dizer que eu vou pedir um eliminar. Com eliminar, pleiteando a reintegração. Conforme o artigo 839 da CLT, 840 da CLT, 840 para o primeiro da CLT. Artigo 300, e aí eu trago, né, artigo 300, botei CLT, mas é do CPC, meu irmão. Artigo 300 para o segundo e terceiro do CPC. E artigo 303 do CPC. Feche em mim. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa resolução de questões de hoje. Espero que vocês não tenham nem dúvida em optar por direitos do trabalho sempre. Então, um beijo enorme e fiquem com Deus.